Ela te pegou vendo pornô? Aaaaaah, uma vez! Deu um rolo. É porque assim, eu até expliquei. Pô, sete anos sem mulher, eu vou fazer como? Na zona eu não vou, porque eu não gosto. Aaaaaah, eu já fui! Mas não vou mais, isso faz muito tempo. Quando tu foi na zona, como é que foi a experiência, cara? Fiquei 40 minutos de paumônio, então não adiantou nada. Entendi. Faz muito tempo pra galera, meu Deus. Vou deixar claro aqui, porque às vezes... Ê, ué, fica lembrando lá de zona!